Como fazer ela gozar? Pelo ponto A. Para quem não sabe, o canal vaginal lá no fundo, que tem fundo, lá no fundo existe um ponto que chama ponto A. Esse ponto é riquíssimo em terminações nervosas e é um ponto muito sensível. Porém, alcançar esse ponto não é para qualquer um, não é qualquer posição, então é difícil chegar até lá. Mas quando chega, o homem que consegue essa proeza, ele deixa essa mulher assim, enlouquecida em uma introdução profunda. Por isso que tem que ter uns macetes para auxiliar nessa penetração. E quais são esses macetes? Algumas dicas que vai favorecer você mesmo que você não tenha aquele órgão extremamente longo, que é o único que tem facilidade de alcançar esse ponto. Primeira dica, o seu órgão tem que ter no mínimo 16 centímetros. Ah, mas eu não tenho 16 centímetros, eu nunca vou conseguir chegar lá. Você pode chegar lá com 16 centímetros através de uma posição específica. Menos de 16 centímetros, você pode abrir mão de um auxílio de capa para você conseguir fazer o trabalho com o seu órgão. Mas mesmo assim, você vai precisar dessa extensão, que são as capas. Através do órgão ali, sem nada, é possível ter menos que 16 centímetros? Se a sua parceira tem um colo do útero baixo, você pode conseguir sim, mas mesmo assim, com a posição ideal. É um ponto difícil de alcançar, isso é fato, mas não é impossível. Mas você tem aí menos que 16 centímetros. Você pode abrir mão de auxiliar a tua parceira, fazer ela sentir esse prazer através de acessórios mais longos. Mas se você quer usar o seu órgão, você pode abrir mão das capas que eu acabei de citar. Agora, sem o item longo, ou sem essa capa para estender, para dar extensão ao seu órgão, você provavelmente não vai conseguir alcançar esse ponto. E eu sinto muito. Agora, voltando a quem pode chegar até lá. 16 centímetros, no mínimo, ainda assim mesmo acompanhado dessa posição que eu vou te falar. Mais do que 16 centímetros, tem mais facilidade nesse alcance se, junto com a posição, ou dependendo da extensão desse órgão, nem precisa de uma posição específica que ele consegue chegar ao ponto A. Mas vamos falar da posição. Que posição é essa? Você deve pôr a sua parceria em uma posição ginecológica. Nesse ponto, o colo do útero, ele vem um pouco para frente, para saída do canal, e aproxima da entrada, onde você consegue colocar o seu órgão, de no mínimo 16 centímetros, e alcançar esse ponto. Mas é só isso que basta para conseguir estimular esse ponto? Não. Você também precisa dessa mulher ficar com muita vontade, porque apesar de você ter alcançado, ele está escondido. E esse canal vaginal, ele precisa expandir para que o colo do útero saia de cima do ponto A. E isso só consegue através de uma excitação boa, e essa mulher com bastante vontade. Então, muitos estímulos antes da introdução, posição certa, muita lubrificação, você vai conseguir e bem, você vai conseguir acessar essa região. Somente assim que você consegue. Ah, mas eu vou então usar um item, um acessório, ou até uma réplica aqui de um órgão, e vou colocar ali dentro. Sim, é possível através de outras posições. Se o comprimento aí for relevante, aí você consegue alcançar. Caso isso não seja o que você vai fazer, você não vai usar nada para colocar ali dentro dela, você vai com o seu próprio órgão mesmo. Use o truque aí da posição ginecológica. Posiciona ela, encaixa. Encaixou bem lento, porque o canal, ele vai abraçar o seu órgão, ele vai sentir, e nesse momento vai começar o processo de excitação. Então, deixa esse canal vaginal reconhecer o seu órgão, se adaptar, para você começar os movimentos lentos de impulsão, para você conseguir esse espaço interno maior. Aí sim, o acesso no ponto A vai ser liberado. Resumindo aqui, você é de no mínimo 16cm, coloca a sua parceira na posição ginecológica, encaixa bem lentamente, posiciona essa parceira devagar, com as impulsões, sem aquela metelança forte, sempre mais lenta, para o canal reconhecer esse órgão, e se adaptar a ele, até o ponto de ficar bem molhada, e ficar bem espaçada por dentro. Aí sim, você chegou no ponto A. Chegou lá, o que você faz? Para a senhora gostar muito dessa introdução. Vem lento, vai até o final, encaixa até na base mesmo do seu órgão, e lá dentro, se você tem esse poder, muito poucos homens têm esse poder, que é aquele do toquinho, né? Ou as inervações fortes, musculatura resistente, tônus muscular bom, aí você lá no fundinho, você faz, ó, isso aqui com o seu órgão. Você deixa essa mulher louca de vontade, ela vai pedir mais, ela vai mandar colocar tudo, com certeza. Ali você nem tem mais o que colocar, e ela tá pedindo. Vai, coloca mais, coloca tudo. Porque você tá chegando no ponto máximo do prazer, você tá chegando no pontinho certo lá. E ela quer que você encosta lá mais vezes, que você roça nele mais vezes, e somente com esse toquinho e esse encaixe bem profundo, você consegue alcançar. Você sabia que existia esse ponto e você já tentou fazer esse tipo de introdução? Deixa aí nos comentários, se você não fez, experimente, vai ser totalmente diferente, e você vai apaixonar pelo resultado. Um beijo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante para o YouTube reconhecer que esse vídeo é relevante, e indicar ele para mais pessoas. Um beijão, até a próxima! Um beijão, até a próxima!